O poder é tão surpreendente, tipo um ser unipresente Gênio tipo Itachi Madara Desapareço tipo sumidão, reapareço com a kunai na mão Só bicho dama, não vai passar não, ninja mascarado, vou ser um vacilão Corpo intangível e eu não te acertei, mas vejo além desse teu xaringão Só pega o jutsu que eu criei, a kunai tá voando, esse é o Rasengan Muito mais velocidade que tá de capa saco, correndo mais do kubou, dirigindo o Meperara Quem é o flash comparado, o homem nato na Mikasa, o Madara de BM e o jet do Roshigaki O kakuzo de Kamara e o Hidan de Maserati Saltando no tempo, Sonic passando fadas e aceleração delude o cavaleiro de verdade Nem o papalega pega minha velocidade Eu acelero, yeah, mano cê sabe que eu acelerei Com Hirachi me teletransportei, me traz do manto que agora eu cheguei